Vocês pediram né, voltamos em grande estilo E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que sacode, aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo O extraordinário, o revolucionário, simplesmente o melhor E a partir de agora é proibido ficar parado porque vai começar o sacode Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Terminou comigo, terminou comigo, terminou comigo, terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né É na funk do momento, bota, bota pra bombar